Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Geografia? Sim? Então, se está tudo pronto, vamos começar a nossa organização. Pegue seu caderno ou uma folha para anotar as atividades. Também separe seu lápis de escrever, apontador, lápis coloridos, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar tudo isso, ótimo! Caso não tenha, pegue um livro firme ou mesmo uma caixa. Agora, eu vou lhe dar alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e terminarem a organização. Eu já volto! Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Tudo pronto, terceiro ano? Sim? Então vamos começar. Se está tudo pronto, começamos pela nossa revisão. Vamos nos lembrar do que estudamos na aula passada, as atividades que realizamos. Vamos lá? Então, aqui a professora traz para vocês. O vídeo, o vídeo que assistimos na aula passada, o vídeo que assistimos na aula passada, intitulado bacia hidrográfica. Conversamos um pouco sobre ele, aprendemos o que é essa bacia hidrográfica. Vejam, a professora até vai colocar aqui a animação do rio. Esse rio, esse rio, esse rio ali do meio, é o rio principal dessa bacia hidrográfica. E na sequência, vejam lá, os seus afluentes. Vou destacar aqui no slide, os afluentes da bacia hidrográfica. Estão lembrados? A professora até mostrou aqui numa couve como que funciona uma bacia hidrográfica. Certo? Com o seu rio principal e os seus afluentes? Muito bem. Aprendemos também com o vídeo que a cidade de Curitiba possui seis grandes bacias hidrográficas. Olhem ali no mapa. Essa imagem é do próprio vídeo. A bacia do Atuba, do Belém, do Ribeirão dos Padilhas, Barigui, Passaúna e Iguaçu. Certo? Depois, observamos as bacias hidrográficas do Paraná, as principais. E eu mostrei pra vocês que a região de Curitiba, olhem lá, a professora destacou aqui, está, olhem só, na região da bacia do rio Iguaçu. Isso mesmo. Um rio deságua em outro rio. Então, ele vai participando de bacias hidrográficas maiores, certo? Então, descobrimos que todos os rios de Curitiba também fazem parte da bacia do rio Iguaçu, que por sua vez, vamos observar aqui no slide, também fazem parte da bacia do rio Paraná e depois, olhem só, da bacia do rio da Prata, que pega uma área além do Brasil, certo? Pegam uma área do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Olhem só que interessante. Então, olhem só que importante sabermos que todo o cuidado que nós devemos ter aqui, com os corpos d'água da região de Curitiba, vão interferir também na qualidade da água do rio Iguaçu, que depois vai lançar as suas águas no rio Paraná. Vão interferir na qualidade do rio Paraná e depois do rio da Prata. Olhem só como tudo está interligado. Por isso, temos que ter responsabilidade e, por exemplo, não despejar esgoto e lixo nesses rios, certo? Depois, a partir do vídeo, também compreendemos mais uma situação. Vejam aqui, que o escoamento superficial da água, sim, quando chove muito, boa parte da água pode correr superficialmente. Mas vamos observar aqui que temos diferenças, olhem lá. Em regiões de cidade, em áreas de cidades, 85% da água da chuva, olha, escoa. Já em áreas com vegetação, percebam lá, olhem aqui, apenas 10% vai escoar superficialmente. A maior parte dessa água aqui vai infiltrar no solo e formar, por exemplo, os lençóis freáticos e vai evitar também as inundações indesejadas. Outra informação muito importante foi essa aqui. Vamos observar que o rio, normalmente, tem um leito menor. Observe a primeira imagem. E depois, em períodos de chuva, ele tem o seu leito aumentado. Então, na segunda imagem, nós observamos o leito maior. Isso é natural. As enchentes são um fenômeno natural. No entanto, quando nós ocupamos irregularmente, olhem só, essas margens dos rios, nós acabamos sofrendo os impactos dessas inundações e dessa enchente, certo? Mas elas sempre existiram. Vejam aqui, ocupações muito próximas às margens do rio. Então, certamente, essas pessoas poderão ter suas casas inundadas pela água num período de maior chuva, de maior volume de chuva. Olhem mais uma imagem aqui, mostrando essa situação. Também falamos muito na aula passada sobre a questão dos resíduos e rejeitos. Vamos acompanhar aqui algumas imagens? Vamos lá? Observem aqui muitos resíduos e rejeitos acumulados em um local, em um terreno. Será que isso é adequado? Conversamos que isso não é nada adequado. Esses resíduos e rejeitos precisam ter um destino correto. Vamos observar outras duas imagens. Olhem só, a poluição das águas causada por todo esse material ali. Observem bem, não está nada interessante. Outras duas fotografias mostrando uma mesma situação. A poluição do solo agora, por resíduos e rejeitos. Falamos muito sobre isso. Temos que ter muita preocupação com essa questão, certo? E olhem aqui, a Clara apareceu na nossa aula e nos ajudou, nos orientou sobre essa questão. E na sequência, fizemos o quê? Um quiz. E eu me lembro que vocês participaram muito. Foram várias questões sobre isso. Sobre os impactos dos resíduos e rejeitos, certo? E nesta aula, na nossa aula de número 18, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. Sobre os problemas ambientais que existem nos nossos espaços de vivência. E para começar, nós vamos assistir este vídeo aqui, intitulado Consciente Coletivo Resíduos. Prestem muita atenção, porque ele vai nos apresentar informações importantes para a nossa aula. Certo? Vamos lá! Um jovem humano Uma jovem tartaruga Os humanos consomem durante suas vidas diversos produtos, e muitos são industrializados. Já as tartarugas consomem apenas o que a natureza oferece, e carregam sempre suas casas nas costas. Por isso, não precisam comprar mais nada. Em apenas um mês, cada humano brasileiro consome, em média, 66 sacolas como essas. Em todo o país, são 12 bilhões de sacolas em um ano. E cada uma dessas sacolas, assim como a grande maioria das embalagens descartáveis, é usada apenas uma vez, e jogada fora. O problema é que não existe um lugar chamado fora. Nada jogado para fora do planeta, fica tudo aqui na Terra, com a gente. E sempre foi assim. Há milhares de anos, o homem consumia apenas o que a natureza oferecia, e os resíduos que gerava eram decompostos rapidamente. Com o tempo, o homem criou mecanismos para facilitar um pouco a sua vida, e os resíduos gerados foram sendo modificados. Ainda na época das nossas bisavós, grande parte dos resíduos eram de restos de alimentos, facilmente decompostos na natureza. Mas hoje, além dos restos de alimentos, passamos a jogar no lixo materiais feitos de plástico, vidro, metal e papelão. E mais da metade dos resíduos gerados no Brasil vai para lugares inadequados, contaminando o solo e a água. Sacolas como essa também podem ser levadas pelas águas até o oceano, complicando a vida de diversos seres vivos, como essa jovem tartaruga. Mas é possível mudar esse cenário, consumindo apenas o que a gente necessita, utilizando os produtos até o fim, e enviando para a reciclagem tudo o que sobrar. Hã? Com ações simples, podemos transformar a nossa vida, e a de muitos outros. Hã? Hã? Então, conseguiram acompanhar o vídeo? Certo? Então, vamos agora refletir sobre algumas questões apresentadas nele. Vamos lá? Observem, neste momento, duas imagens que apareceram no vídeo. Vocês estão lembrados desses personagens? Nós temos aqui o jovem humano e a jovem tartaruga. Duas personagens do vídeo, que têm hábitos de vida muito diferentes, certo? Muito, muito diferentes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão? Vamos lá? Na sequência, eu apresento para vocês outras duas imagens que apareceram no vídeo. Na primeira delas, mostra a quantidade de resíduos produzidos todos os dias pela humanidade, certo? E no vídeo fala-se uma coisa muito importante, que nós utilizamos muitos produtos, produzimos muitos resíduos, e depois queremos jogá-los fora. No entanto, não há fora. Nós temos que dar conta desses resíduos, certo? Depois, na segunda imagem, observe, nós temos uma avó ali, tricotando. E é falado no vídeo, que na época das nossas avós, os resíduos produzidos eram mais orgânicos, de fácil decomposição. Então, atualmente, nós produzimos muitos outros resíduos, que não têm capacidade de decomposição tão rápidos assim, certo? Vamos observar aqui algumas imagens que mostram isso. Observem aquela água ali, na primeira fotografia, toda poluída. E aqui, na sequência, uma tartaruga, vejam, ela está toda embolada numa rede. Muitos animais acabam consumindo esses materiais e morrem por conta disso. Aqui ela está presa numa rede, certo? Outra imagem que mostra a quantidade de resíduo acumulado. Esse espaço aqui é um lixão. Então, quando o nosso resíduo, né, ele é retirado das nossas casas, pelos coletores de lixo, ele vai parar ou em lixões ou em aterros sanitários. Aqui é o exemplo de um lixão. Observem bem. Agora, outra fotografia mostrando outro lixão. Observem ali que há pessoas trabalhando nesse lixão, retirando o lixo. Então, isso é um problema sério, inclusive, de saúde pública. Uma opção mais adequada para isso, olhem só, é o aterro sanitário. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o aterro da Caximba, certo? Então, vamos olhar mais um pouquinho aqui no slide, que eu tenho uma informação importante. O aterro sanitário é o local mais adequado para os resíduos que ainda não podem ser reciclados ou reutilizados. Observem bem a diferença de um aterro sanitário para aquele lixão que nós vimos há pouco. Vejam, o lixo vai sendo depositado aos poucos em camadas e depois vai sendo colocado terra por cima. Aqui, esse aterro sanitário já está inativado, certo? Então, é uma outra forma de lidar com os resíduos. Na sequência, outra imagem do aterro sanitário é visto do alto, vejam bem, certo? Então, há todo um tratamento desses resíduos e é justamente a forma mais adequada. No final do vídeo, nós temos uma informação importante aqui para pensarmos. Vamos ver? Olhem só, a professora trouxe essa informação. No vídeo, é dito o seguinte, com ações simples, podemos melhorar muito a nossa vida e a vida dos outros. Que ações serão essas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Então, olhem aqui, a proposta que eu trago para vocês está na nossa atividade de número 1, letra A. Escreva algumas ações que os seres humanos podem realizar para diminuir os problemas com os resíduos e rejeitos no lugar onde vivem. Então, vamos pensar sobre isso? Você tem aí alguma solução para todo esse problema que os resíduos e rejeitos causam ao meio ambiente e às pessoas? Vamos pensar e vamos registrar? Alguns minutinhos para vocês e eu já volto. Alguns minutinhos para vocês estão aqui. 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 Não tem problema. Porque nós vamos continuar falando sobre o assunto. e você terá bom e você terá bom. E compõe uma política. e você terá bom e você terá bom e você terá bom. e nósher bom e você terá bom e você terá bom e você terá bom e você terá bom e eu поддерж kriti Até 2030, temos que adotar estilos de vida mais sustentáveis, por exemplo, com a redução do nosso consumo e a escolha de produtos que gerem menos resíduos ou que possam ser reutilizados. Quanto tempo dura essa lâmpada? Deve ser uns 30 mil anos. Lâmpada, mais de 4 mil anos. Sabia que a pilha não pode ser jogada num lixo qualquer? Pilha, de 100 a 500 anos. Olha essa rede. Plástico, mais de 100 anos. Se uma pessoa jogar isso no mar, pode prender um monte de coisa, peixe, canatamo. PVC, 120 anos. Nossa, dura bastante, né? Vidro, mais de 100 anos. Acho que dura mais que plástico. As pessoas jogam no chão e demora muito pra se decompor. Garrafa pet, 450 anos. E essa lata? Lata de metal, de 300 a 500 anos. É bem resistente. Tem que separar orgânico, plástico, metal, papel. Vidro também. Mais do que isso, precisamos refletir e mudar o nosso padrão de produção e consumo para assegurar um mundo mais sustentável. Vamos refletir. O que é consumo sustentável e quais alternativas de consumo podemos adotar para diminuir o nosso impacto na natureza? Quais iniciativas de consumo sustentável existem na sua escola? O que mais pode ser feito? Tudo bem, crianças? Conseguiram acompanhar o vídeo? Compreenderam? Quantas informações importantes? Certo? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Para iniciar, a professora trouxe o tempo de decomposição de materiais. Alguns deles até apareceram no vídeo. Vamos lá? Vocês perceberam que alguns materiais demoram muitos e muitos anos para se decompor? Vamos observar aqui comigo estes que a professora traz aqui nesse slide. Vamos lá? Olhem só. O primeiro deles, o jornal. Hum, quanto tempo um jornal demora para se decompor? Vamos observar ali? De duas a seis semanas. Olhem só. Agora, vamos ver aqui. Olhem só. Ali nós temos uma casca de banana. É um material orgânico. Então, ele se decompõe em cerca de dois a doze meses. Já, vamos ver aqui. A embalagem de papel é entre três a seis meses. E um tecido de seis meses a um ano. Olhem só. Esse aqui eu fiquei, olha, espantada. O chiclete demora cinco anos para se decompor. Vejam bem. É muito tempo. Aqui nós temos, olhem só, ponta de cigarro. Demora cinco anos para se decompor. Já uma madeira pintada, treze anos. E vamos ver plásticos. Os plásticos, em geral, de cem a quatrocentos anos. Vamos observar aqui uma fralda descartável, quatrocentos e cinquenta anos. Já uma lata de alumínio de duzentos a quinhentos anos. E o pneu, vamos ver aqui? Um tempo indeterminado. Nem foi possível determinar muito bem o tempo de decomposição de um pneu. E o vidro, vamos ver? Também. Tempo indeterminado. Olhem só, crianças. Curioso. Vejam bem o quanto nós temos que nos preocupar quando adquirimos esses produtos. Sabendo que eles demorarão muito tempo para se decompor. Certo? Agora, observem aqui comigo. No final do vídeo, da ODS-12, tem uma questão importante. E eu trago ela para vocês aqui para conversarmos um pouco mais sobre ela. Então, observem aqui comigo. Acompanhem a leitura. O que é consumo sustentável? E quais alternativas de consumo podemos adotar para diminuir o nosso impacto no planeta? Olhem só essa questão. O que é, então, consumo sustentável? Você já ouviu falar sobre isso? Já ou não? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Consumo sustentável é uma postura que incorpora, que compreende que os recursos naturais são limitados. E por isso, nós não podemos adquirir e adquirir produtos que não levem em conta isso. Certo? Devemos pensar que tudo que consumimos vem do meio ambiente. Então, devemos utilizar produtos que possam ser reciclados ou mesmo reutilizados. Certo? Essa é uma boa postura. Agora, falando sobre consumo sustentável, eu encontrei aqui, olhem só, algumas orientações sobre o manejo, a gestão, o comportamento que devemos ter com relação a esses resíduos. Vejam aqui comigo que esta lista, certo, sobre essa gestão dos resíduos sólidos foi tirada do site da Sanepar. Então, vamos ler comigo. A professora vai colocar aqui novamente. Vamos ver. Diz o seguinte, a gestão de resíduos sólidos traz benefícios para a população. Sim, fazer o manejo adequado dos resíduos sólidos é muito importante e vai beneficiar a população. Vamos ver então. Vamos lá. Primeiro deles, olhem só. Redução da poluição do solo, da água e do ar. Então, fazer um destino correto desses resíduos diminui a poluição do solo e da água, certo? E do ar, inclusive. Depois, temos outras dicas. Redução da exploração dos recursos naturais. A professora falou há pouco, ter um consumo sustentável é saber que tudo que eu compro, tudo que eu consumo, vem da natureza, dos recursos naturais. Então, eu tenho que pensar bem se eu preciso de fato daquele produto, se não posso substituir por outro, por exemplo. Vamos continuar. Reaproveitamento de materiais que iriam para o aterro sanitário. Olha, essa questão entra a separação desses resíduos. Para que não destinemos produtos que podem ser reciclados para o aterro sanitário, certo? Vamos lá. Aumento da vida útil dos aterros sanitários. Claro, se nós separarmos adequadamente esses resíduos. Redução do desperdício e do consumo de energia para a fabricação de novos bens de consumo. Outro item, geração de empregos também. Sim, quando fazemos uma gestão, um manejo adequado desses resíduos, até mais empregos podem ser gerados, certo? Redução de custos com a saúde pública. Porque conversamos sobre isso. A contaminação do solo, a contaminação das águas podem gerar doenças. E cidade limpa, mas atraente para investimentos. Ah, e todos nós queremos uma cidade limpa, com certeza. Então, precisamos ter bons hábitos. Por falar em bons hábitos, vamos observar aqui com a professora esse slide. Vejam bem. Aqui eu apresento para vocês os 5 R's. 5 R's, professora. Sim, 5 R's. Antes de consumir um produto, eu devo pensar nesses 5 R's. Vamos observar aqui comigo? Vamos lá? Vamos ver que 5 R's são esses? Vamos começar aqui. A professora vai contornar o primeiro. Olhem lá. Repensar. Repensar, sim. Eu devo repensar meu consumo. Reduzir. Reutilizar. Reciclar. E recusar. Olhem só que interessante. Vamos conversar um pouco mais sobre cada um deles? Vamos lá? Vamos ver aqui na sequência. Vamos ver o primeiro R. Repensar. Repensar. Vamos repensar nossas atitudes? Vamos ver aqui. Acompanhem comigo. Cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Devemos repensar, por exemplo, o nosso consumo e como fazemos o descarte dos nossos resíduos. Repensar é o início dessa mudança. Sim. Então isso é um consumo sustentável, certo? Repensar. Vamos para o próximo R? Vamos lá. Recusar. 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 O que será que isso significa? Vamos compreender? Devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos. E de preferência, de empresas preocupadas com o meio ambiente. Sim. Isso é importante. Então a gente não pode adquirir todo e qualquer produto. Nós podemos sim recusar. Eu não preciso disso. Ou substituir. Este produto eu não quero, mas eu vou adquirir outro. Que impacta menos o meio ambiente. Certo? Vamos lá? Próximo R. Reduzir. Eu preciso realmente disso? É uma boa pergunta. Vamos lá. Faça essa pergunta sempre que for adquirir um novo produto. Além disso, reduzir significa poupar. Devemos saber economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. Vejam bem. Ter esse pensamento. Hum, será que eu preciso desse produto mesmo? Será que eu vou adquirir? Assim eu estou poupando o meu dinheiro e também os recursos naturais. Pensem nisso. Mais um R. Reutilizar. É possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartados. Algumas embalagens podem ser reaproveitadas. Ou mesmo utilizadas para outras finalidades. Hum, eu sei que muitas pessoas já se preocupam muito com isso. E já adquiriram esse hábito. Que tal você adquirir também? Vamos lá? Vamos pensar sobre isso? E aqui o último R. Reciclar. Trata-se do reaproveitamento de um produto. De modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Por isso é importante da separação dos resíduos. Saber o que eu devo enviar para o aterro sanitário. Para o lixo comum. E depois vai para o aterro sanitário. Ou para a reciclagem. Isso é algo muito importante. Gostaram de conhecer os 5 R's? Ou já conheciam? São muito interessantes. E devem ser incorporados ao nosso dia a dia. Certo? Agora, crianças, vamos para a nossa atividade de número 2? Vamos lá? Letra A. Anote os 5 R's. E faça um desenho para representar um deles. Vamos lá? Vamos anotar os 5 R's. E qual deles você achou mais interessante? Pense um pouquinho. E faça uma representação para esse R. Vamos lá? Alguns minutinhos para vocês. Vamos lá? Vamos lá? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti